Música 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 Amém. Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Dentro da minha presença, na presença de teu corpo E a presença de teu coração, na certeza Eu vou passar aqui, eu vou passar aqui E o fim do meu coração, eu vou me encolher na cabeça E o céu do céu, e o céu do céu Só a presença vai surgir, tua glória descerá Sobrirá o teu coração, a vida é vida Só a presença vai surgir, tua glória descerá Sobrirá o teu coração, a vida é vida E a presença vai surgir, tua glória descerá Sobrirá o teu coração, a vida é vida Só a presença vai surgir, tua glória descerá Sobrirá o teu coração, a vida é vida Só a presença vai surgir, tua glória descerá Sobrirá o teu coração, a vida é vida Só a presença vai surgir, tua glória descerá Sobrirá o teu coração, a vida é vida 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 Glória a Deus, Glória a Deus Amém Já conheci ainda pessoalmente E tem pessoas que a gente admira ainda mais Quando conhece pessoalmente Pastor Lucas é uma pessoa que se encaixa nisso E é uma honra poder ter o senhor aqui E espero que possa voltar mais nisso Quem quer ir embora? Amém Glória a Deus Quem gostaria do Pastor Lucas do programa da direção? Um evento do dia 16 Um retiro da virada Aí a esposa vai ficar seu olho Eu estava esperando você Mas se não pular Vai, 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 vai Sem a cruz da fé Quero te receber Filho, eu estava esperando você Porque você é tudo o que eu sonhei do dia E aí a esposa vai ficar seu olho Eu estava esperando você Eu estava esperando você Ele tem o povo, sim, ele tem o povo e pensarei